Nothing more for you John Oliveira, imagine onde estou Estou aqui na lua morena Tem gravação do primeiro DVD de flashback Olha, é o primeiro DVD Imagina, o último flashback do ano Não pode ficar, passar pra trás Temos gravação hoje do DVD Hoje com os melhores DJs de Cuiabá Tá na hora de ver, olha o giro da gazela hoje Vai até as 5 da manhã Vem comigo Hoje você vem curtir a gravação do DVD O último DVD do ano Sim Cadê a Joao? Ai! Ai! Hoje, hoje O primeiro I Love You Freshback A gravação do DVD O que é gravar um DVD hoje aqui na lua morena Pela primeira vez A gente vai ter algo guardado Pra mostrar pros nossos filhos É, eu acho que é bacana a ideia, né, Gazela? Porque eu gosto do estilo de música, né? Uma época bacana E a gente tem que resgatar isso A juventude hoje em dia precisa conhecer um pouco essas músicas Capitolada no estilo de música Só que não acrescenta nada pra ela No cotidiano da vida dela, né? Não criticando, eu também gosto Eu curto todos os vídeos Mas essas músicas flashback Vai fazer com que ela possa Curtir a vida de uma outra forma Então por isso a ideia é de gravar o primeiro DVD do flashback aqui na lua morena Fiquei sabendo Vai voltar ano que vem essa festa também I Love You Flashback, bebê? Ah, agora vamos fazer todos os anos, né? E levar também pra algumas cidades do interior Se Deus quiser essa festa maravilhosa I Love You Flashback Tá toda de rosa, rosa Olha, não pode Arrasou, lógico que pode Você adora a festa, né? Você que manda, né? Olha, pra você Programa Variedades com o Gazela aqui na lua morena Gravação do primeiro DVD Pra você Olha, imagine Olha quem eu achei aqui hoje Hoje a gravação do DVD O primeiro DVD do flashback Ah, é o último do ano, né? É o último do ano, flashback maravilhoso Realização de João de Oliveira, né? Ai, manda um recado pra João de Oliveira Meu bem, maravilhoso Da minha vida Te adoro Ai, João Eu também preciso de um I Love Flashback Ai Jaguatrica Com você é melhor ainda Ai, ai Hoje A gravação do DVD Última festa do ano Flashback Qual o recado que você manda pro público que gosta dessas músicas antigas Que não saiu da cabeça de ninguém ainda? Ah, continue curtindo essas músicas antigas Que são tudo de bom, né? Flashback é Você lembra de tudo É uma viagem É uma máquina do tempo Você viaja, volta no tempo Lembra das boas lembranças Então continue ouvindo o flashback, beleza? Então mais I Love I Love Vamos dançar Curtir bastante, né? Porque com certeza Vamos fechar esse ano com chave de ouro, né? Olha, a gravação do DVD Qual que é a sensação da sua casa? É... Gravar esse material Que vai ficar gravado na memória dos cuiabanos Tô assim de camarote aqui Vai descer a equipe do Kirila Tá caprichando, viu? Pegaram melhores ângulos E com certeza vai ficar eternizado, Gazela Nesse momento dessa casa Que foi eleita pelo povo Como a casa do flashback Você não poderia faltar esse evento Do seu amigo João Oliveira Com certeza João Oliveira é um amigo de muitos anos Desde a época lá do Padre Firmo No Santuário Nossa Senhora Auxiliadora E só ele Só o João Oliveira Pra poder reunir Toda a mata Dos jujões Que tocaram nas melhores casas noturnas de Cuiabá O que vocês vão mostrar aqui pro público hoje? Eu já vou mostrar pro público Vamos dançar Vamos mostrar o que é o flashback de verdade O funk de verdade Eu vejo a guarda Tá na veia Tá na veia Tá no coração Tá no povão Não, lost não Não pode Jamais Tem que sempre tocar uma música de flashback Pra animar a rapaziada E a galera, né? Me ensina a dançar flashback Mais tarde, mais tarde A última festa do flashback Isso Fazia muito tempo que eu não vi na Lua Morena E aí pintou a oportunidade Casou, né? A ocasião da festa Falei vou, né? Vou porque eu gosto de flashback Meus trabalhos drag são feitos em cima de músicas de flashback E eu acho que drag, flashback combina Faixão assim não acontece todo dia Não Tem que olhar e bater Eu tô indo embora Pra Fortaleza Ai Só de ladinho Oi? Só de ladinho Só Só de ladinho Vai curtir muito? Não Nossa Já estou curtindo Só podia ser aqui, né? O flashback não pode voltar em uma festa? Sempre bem Oi? Esse flashback vai pra toda a galera super animada que está aqui hoje Eu não poderia faltar na sua agenda? Não poderia, jamais Animação na cidade de Cuiabá, hein? A última festa do flashback do ano Não podia faltar na sua agenda? Não podia faltar Eu tinha que vir pra precisar ser a permita do João Oliveira e Valtinho O coração tá apaixonado hoje? Tem que tá, né? Tem que tá Olha, manda um recado pro João Oliveira, pro programa Variedade João Oliveira, meu amigo querido Tamo junto Você sempre tá na sua disposição, João Um abraço, meu irmão Essa é uma festa especial, né? Esse flashback, né? Tava esperando muito tempo já, né? Você dedica pra quem? Ah, pra todos os casais apaixonados Especialmente para o João Oliveira Fiquei sabendo No final de semana você casou, enforcou Não convidou ninguém pro enforcamento? Calma, calma Foi só uma prévia Ainda vai ter o oficial mês que vem Agradecer ao meu amigo João Oliveira Pelo convite E com certeza vou fazer um set bacana pra participar desse DVD I love flashback I love flashback forever Tem que olhar e bater Ai, mamãe Oi? Ai, ai, ai Calma, calma, calma Cleiton 7 Você viu, toquei chucha pra você Cleiton 7 Você roubou a cena Roubou a onda hoje Que nada, que nada Então, olha Eu sou peixinho pequeno Porque olha quem que vem na sequência É Dinho Martins Ai tem DJ Cecil diretamente de São Paulo E depois DJ Joilson Ai DJ Teco Bom, eu acho que o pessoal hoje não tem hora pra voltar pra casa, né? DJ Marcelo Town DJ, é você ou ele? Sou o mais DJ Marcelo Town Gente, é Gil, carioca, é ele DJ, hoje Participando nessa última festa do flashback Qual que é a sensação de votar aquelas pessoas que lá no passado? Oh, muito maravilhoso Eu gosto muito de votar Qual que é a sensação de participar dessa festa? Olha, a festa tá maravilhosa Gente alegre, divertido Não poderia ser melhor Hoje, último flashback do ano Qual que é a sensação de participar dessa festa? Gazela Hoje sendo o último flashback É a melhor sensação do mundo Participar da festa do Valdinho Olha, não podia faltar, né? Esse último flashback do ano Vemos aqui, precisar o João de Oliveira aqui Nessa casa maravilhosa aqui A família Lula Morena O pessoal tá de parabéns aí A festa, a última do ano a gente não pode faltar, né? Pra você? Pra você, João Não poderia faltar essa festa maravilhosa Novamente, mais um ano, né? No ano passado já estive aqui Esse ano não poderia faltar nunca Jamais Eu fico no linha da casa Gosto muito do Valdinho Eu sou fã de flashback Parece que nasci na década errada Programa Variedade 10 Sensacional Protesta VIP Não, não, presença VIP Eu sou um cidadão Veste no feriado Mas é uma presença Que é um evento do João de Oliveira Conheço há muitos, muitos anos Camiseta pra vir no I Love flashback Com certeza Ainda é principalmente comemorado 28 anos de casado E conhecemos no flashback Nada do que é melhor No Lula Moreno E perto da Gazela 20 anos de casado 28 anos de casado Tem que olhar e bater Ai O último flashback do ano Vale a pena curtir hoje aqui na Lula Morena? Sim, com toda certeza Oi? João Oliveira? Não Ai Nothin' more for you